Quem nunca sentou à mesa para fazer uma refeição e o seu cachorro veio correndo pedir um pedacinho? Difícil de resistir, não é mesmo? Mas algumas vezes é necessário. Vou falar aqui alguns alimentos que são tóxicos e podem fazer muito mal caso o seu gato ou cachorro coma. Mas antes, já se inscreve no canal, deixa seu like e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no canal. Agora vamos para o vídeo! Primeiro, chocolate. A teobromina é encontrada no cacau e pode causar uma intoxicação severa nos cães e gatos. A teobromina e a cafeína podem causar vômitos, diarreias, arritmias e até mesmo convulsões. Segundo, café. A cafeína nos animais causa uma estimulação do sistema nervoso central, o que gera agitação, hiperatividade, tremores, arritmias e até mesmo convulsões. Terceiro, cebola. A cebola possui uma substância chamada de n-propil de sulfeto, que causa a oxidação da hemoglobina, ou seja, reduz a capacidade do seu animal de carregar o oxigênio pelo corpo. Isso pode causar vômito, diarreia, desidratação, fraqueza, dor de barriga, aumento da frequência cardíaca, respiratória e anemia severa. Quarto, alho. O alho possui duas substâncias, a alicina e a joene, que funcionam da mesma forma como a cebola, causando anemia e baixa oxigenação no sangue e no corpo. Seu animalzinho pode ter vômito, diarreia, desidratação, fraqueza e dor de barriga. Quinto, abacate. O abacate possui uma substância chamada de persina, que se ingerida em grande quantidade, pode ocasionar acúmulo de água dentro da barriga, no tórax e no pulmão, causando uma dificuldade de respirar muito grande. Também pode causar vômitos e diarreias. Sexto, uva. Existe uma espécie de uva chamada de vitis vinífera, que causa uma doença renal aguda e severa, fazendo com que os rins produzam menos urina. O seu peste também pode apresentar vômitos e diarreias. Sétimo, leite de vaca. Os cachorros e principalmente os gatos possuem menos enzimas responsáveis pela degradação do açúcar do leite, a lactose. Por isso, eles podem desenvolver problemas gastrointestinais, como vômitos e diarreias. O leite de vaca possui três vezes mais lactose do que o leite de uma gata. Por isso, eles são considerados animais intolerantes à lactose. Oitavo, doces produzidos com xilitol. O que é isso? São balas, confeitos, doces, pudins e gelatinos produzidos com um tipo de adoçante chamado xilitol. Se o seu cão ou gato ingerir esse açúcar em grandes quantidades, pode levar o corpo a liberar insulina, o que vai causar uma hipoglicemia como um efeito rebote. A baixa de glicemia pode causar fraqueza. O xilitol também pode causar pequenas bolinhas de sangue pela pele do seu pet, e até mesmo quadros de hemorragia. Muito cuidado com os alimentos que você vai oferecer ao seu pet. Na dúvida, pergunte a um médico veterinário. Esse foi o vídeo de hoje. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com os amigos apaixonados por pet. Beijos e até o próximo vídeo.